E aí, rapaziada, tranquilo? Mano, hoje o dia tá bonito, hein, velho? Cê é louco! E é o seguinte, temos que tá levando a Saveiro pra tá trocando o óleo, porque faz uns 4 a 5 meses atrás que eu levei ela pra trocar o óleo, né? E falta 1000 km pra vencer, rapaziada. Eu tava dando uma olhada ali, o óleo tá filé, mas óleo vence, né? Vamos levar lá no meu parceiro Glauber, né? Lá da GG, onde eu sou acostumado a levar a Saveiro, né? Pra tá arrumando. Então, vamos curtir naquele solzinho de boa e vamos trocar o óleo dela hoje, porque tá precisando, mano. Bora lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí, o brabo. E aí, Glauber? Beleza? E aí, Matheus? Chique? Vamos trocar o óleo da nave? Bora, ó. Tá precisando? Falta mil km pra vencer. Opa, tem que trocar antes. O negócio de trocar depois é frio. Vou aproveitar já, trocar o óleo, já aproveitar a nossa rampa aqui, já anunciar agora. Acho que não tem ninguém nem sabendo. R$29,90, alinhamento 3D, computadorizado. Novamente, a nossa promoção é de R$29,90 pra galera. R$29,90? Só. Que isso, 3D ainda? R$3,90, top. Você tá doido, rapaziada? Dá uma culpa. A rampa tá aqui, R$29,90. R$29,90, garantida, hein, pessoal? Pode chegar aqui na hora, não espero que tiver que fazer aqui, fazer o alinhamento pra vocês por R$29,90. Eu tô preso no X-Tudo. Aí sim. Bora lá? Bora lá, vamos lá, vamos mandar bala. MD, JPB, it's all ain't right, baby. Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stuck, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Girl, run it back. You know that I'm running. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little bull telling me she love me, I got this one. That one, damn, it's gonna be a long night. Well, guys, it's all right to change the oil from Saveiro. Now it's zero. I want to thank my partner here, Glover, who's always together, right, Glover? We're there. We're ready to be able to join you, but you need to go in the boat, my brother. Let's get out of the boat, because you have to take care of it, right? Here, 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 here. Well, yeah. I don't know how you're going to do it, man. You're doing it, man. It's been two months and a few months, right? It's been a month. It's been a month. She arrived and went to the boat, what's it doing? She's gone. Well, yeah. Bye, Galver. Bye, guys. See you next time. Bye. 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 E já tão dizendo que eu tô louco, não precisei fazer ensino médio O ver, danava, hoje tem jorna, rio, certeza que é bagunça lá nunca mais A mão na televisão O brilhante vai ter a música mais tocada nas raízes do país De vez em quando matando os bebês E três leões por dia a gente não tá Mesma a rotina, um pai eropou Meu pai orgulhoso e a família pede Olhava o carro quando era moleque Até que um dia meu pai se pagou De olhos fechados viajo a bordo de um legacy E aí, rapaziada, hoje não vai agradar a onça, viu? Olha aí E eu não sei Aí, amor Eu não sou Você vai dar conta de comer? Você vai dar conta de comer? Eu não sei não, hein? Você é louco, rapaziada Eu acho que não Olha o tamanho 500ml Mas acho que eu consigo Vou pegar o meu ali Pera aí E aí, rapaziada Você é louco, velho Olha o tamanho do açaí Meu amigo Vai deixar pra mim? Não Olha aqui o tamanho Vou comer o meu E um pouquinho do seu Só o seu Só o seu Você vai comer hoje Vamos comer o açaizinho aqui Porque Meu amigo É 500ml Mano Você é louco, velho O que é isso? Olha isso, rapaziada Dá trabalho de comer Meu amigo Quem come é ela, tia Olha Meu, comi tudo Gastei duas colheres Uma eu quebrei Vai, amor Sobrou? Mas você não queria Não, não tô conto mais, não Mas você queria? Você tá maluco, velho O que, amor? O que, amor? Vamos rolar Vamos rolar WG Spot Vai que lançou Fudeu Se você não gosta Não tô de Vai 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 Eita, é a metade dos bailes, só mandei pra um Eita, é a metade dos bailes, só mandei pra um Eita, é a metade dos bailes, só mandei pra um Faz o seguinte ó, vai devagarinho até embaixo 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 Entendendo nada, então para de palhaçada Tu não quer me namorar Entendendo nada, então para de palhaçada Tu não quer me namorar Tu não quer me namorar Tu não quer me namorar Mas que apagar de namorada Entendendo nada, então para de palhaçada Tu não quer me namorar 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 No quartinho disfarçado, pretinho Olho na traje, maneiro em Ela gosta muito disso Gosta, gosta Eu caçava esboca Ela gosta muito disso Gosta, me perdoa Eu caçava... A semana inteira Só fumando o skunk Eita, aumentando os bares É rapaziada Hoje é um novo dia Mano, que vídeo louco Ontem fomos lá trocar o óleo Da Saveiro E do nada resolvi Dar um rolê noturno Tomar um açaí Foi eu e a Ana E velho, depois que a gente saiu do açaí Encontrei um fluxo Mano, cê é louco Foi top demais Então, espero que vocês tenham curtido Esse vídeozão Se vocês curtiu Chama o dedo no like Se inscreve no canal Se não for inscrito Ativa o sininho de notificação Para não estar perdendo Nem o vídeozão Então, tamo junto É nóis E até o próximo vídeo Fui! Fui!